Você precisa permanecer vivo, você sabe porquê? Porque quando eu vou lá para Apocalipse, João através do Espírito de Deus no último capítulo, Ele diz assim, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os prostitutos, os homicidas, os idólatras e os mentirosos. Vai entrar todo mundo? Vai chegar todo mundo? Não vai. Por isso que Paulo vira e fala assim, de que antes de nós sermos arrebatados, antes de nós encontrarmos com o Senhor, antes de estarmos com Ele para sempre, nós precisamos ficar vivos, porquê? Porque não é todo mundo que vai entrar. E Ele coloca a responsabilidade de ficar vivo sobre as nossas vidas. Pastor, como é que faz para eu ficar vivo? É só através do poder do Evangelho de Jesus Cristo. Antes de você ficar vivo, você precisa primeiro ser vivo. Pastor, o que é que eu preciso fazer? Primeiro passo, você precisa ser transformado pelo poder do Evangelho. A Bíblia fala que isso chama-se nascer de novo. Então antes de você ficar, você precisa nascer. Você precisa ser. Por isso que Jesus deixou muito claro, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Para você nascer de novo em uma conversa com Nicodemus. Ele falou, você precisa se entregar para mim. Você precisa se entregar a sua vida para mim, para que eu possa matar o homem velho. E fazer você virar uma nova criatura em Cristo Jesus. Como é que faz para eu permanecer? Para eu ficar vivo? Primeiro passo, se entrega para Cristo. Tem muita gente dentro da igreja que precisa se entregar para Cristo. Está entregue para a igreja, mas a igreja não é Cristo. Cristo é Cristo, a igreja é igreja. Tem muita gente entregue a religiosidade. Tem muita gente entregue a ministério. Por isso que Jesus virou e falou assim. Naquele dia, alguns vão chegar pertinho de mim. Eu vou levar para o Senhor, sai de perto de mim. Por quê? Porque eu não te conheço mais. Eu fiz. Eu preguei. Eu falei. Eu cantei. Eu fui. Eu dizimei. Mas não com o coração de uma pessoa que se encontrou comigo. Evangelho. Ficar vivo. Ser transformado pelo Evangelho. Segundo passo. Depois do ser, venho ficar. Por quê? Porque tudo que nasce é esperado o crescimento. Tudo que nasce é esperado um relacionamento. Você não tem filho e joga ele de lado. Você não tem filho e esconde ele num quarto. Não. Você resolve ter um relacionamento com o seu filho. E conforme o tempo vai passando, você vê ele crescendo. Por quê? Porque é esperado este crescimento. Pastor. O que o Senhor está falando aqui para nós? O que eu venho falando há muito tempo. Você quer ficar vivo? Sim ou não? Quer permanecer vivo? Relacionamento com Cristo. Jesus só vai levar aqueles que conhecem ele e que são conhecidos dele. Relacionamento com Cristo. E deixa eu já falar para você. Que de repente está me insistindo ou está aqui dentro e que não acredita em nada do que está sendo falado hoje. O dia que nós sumimos, não foi o UFO que levou a gente. Foi Cristo Jesus. Já vou te dar essa dica. Que se um dia eu e a minha casa, que decidimos servir ao Senhor, desaparecermos desta terra. Mas o meu carro ficar, a minha roupa ficar, a minha casa ficar, este prédio ficar, não foi alienígena. Eu não mudei para a lua, nem para a Marte, nem para o subsolo. Deus. Anota aí para você não esquecer e não se confundir. Amém.